E mais uma ocorrência de agressão contra a mulher foi registrada aqui em Três Lagoas. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, a gente vem trazendo essas informações, falando sobre várias ocorrências relacionadas a agressões às mulheres que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. E ontem não foi diferente. Uma mulher acionou a polícia militar que compareceu até o local e lá ela informou que ela tinha um relacionamento há três anos com seu ex-cônjuge, o seu ex-marido, e que a um ela está separada. E ele tenta reatar esse relacionamento. Ontem ela convidou ele para ir até a residência para eles conversarem sobre o relacionamento. Então eles começaram lá um desentendimento. O homem acabou chutando, batendo na mulher. Segundo ela, essa não é a primeira vez que o homem faz esse tipo de ação. Quando eles moravam em Campo Grande, ele também agrediu ela, ela precisou de atendimento médico lá, mas porém ela não quis registrar o boletim de ocorrência, não quis seguir. Ela perdoou ele. E aqui em Três Lagoas, a mesma coisa. Ontem ela chamou os policiais, foram encaminhados até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, e ela não quis representar contra o seu ex-marido. O que acontece é que muitas vezes as mulheres que são submetidas a esse tipo de ocorrência, elas acabam perdoando o marido no anseio de que o marido vai mudar. Não, ele vai mudar, ele não vai mais cometer esse tipo de atrocidade, não vai mais cometer esse tipo de violência. E aí acontece que o marido volta a ocasionar lesões, volta a ocasionar esse tipo de ocorrência aqui na cidade de Três Lagoas. Então é importante que você mulher, se você está sendo agredida, ou se você mulher está sofrendo algum tipo de agressão, tanto psicológica quanto física, procure a polícia, denuncie para que a polícia possa então chegar a fundo e possa prender esses agressores. E como tem crescido, né, Israel, o número de incidências, como eu disse no começo, de violência contra a mulher aqui na cidade de Três Lagoas. Então, fica a dica, você mulher que está sofrendo com essas agressões, denuncie, procure a delegacia mais próxima à sua casa e faça aí o registro e vá a fundo, né, porque não adianta nada você fazer a denúncia, chamar a polícia militar e chegar na hora, não, eu não quero registrar contra o meu marido, enfim, complicada a situação. Israel, eu volto com você ao estúdio.